Quer manter o seu cabelo hidratado e liso por mais tempo? Então venha conhecer esse tratamento. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Não tem jeito, cabelo a gente tem que cuidar. Tudo ajuda para deixar os fios quebradiços, opacos, sem vidas e assim de frizz. Além de toda a ação externa, como sol, praia, piscina e também de produtos químicos, como tintura, descoloramento, relaxamento, alisamento. Ainda temos os agentes internos, como por exemplo os hormônios. Que nessa fase da nossa vida, eles começam a oscilar e interferir no cabelo, nas unhas, na pele. E temos aquela pessoa que não se hidrata corretamente. Eu sou uma negação para isso. A água é super importante para que você possa estar hidratando a tua pele, o teu cabelo e todo o seu corpo. Olha, eu só sei te dizer que problemas não faltam para danificar o nosso cabelo. Mas vim aqui te contar que tem um produto que pode ajudar a melhorar tudo isso. É o Lise Extreme Argan da Charis Professional. Que promete um tratamento hidratante para os cabelos crespos, rebeldes e sem disciplina. Que além de hidratar, promove brilho intenso aos fios. Gravei pra você a aplicação do produto e o resultado no meu cabelo. E aí, vamos assistir? E antes de começar a aplicação, a gente faz o quê? A gente lava o cabelo com aquele shampoo anti-resíduo. Então, olha, é difícil mesmo de pentear. Tem que ter paciência. Agora, a gente vai aplicar o produto. E aí, eu uso essa espátula para retirada. E essa quantidade generosa para metade do meu cabelo. Espalho nas mãos e vou aplicando no cabelo, evitando a raiz. E aí, eu faço a mesma coisa para o outro lado. Mais uma quantidade generosa. Espalho nas mãos. E vou fazendo a aplicação. Fazendo tipo uma fitagem. Agora, eu prendo os cabelos. E deixo agir o produto por 20 minutos. Agora, eu já tirei tudo. Já estou tirando o excesso da água para a gente começar a escovar esse cabelo. E aí, eu divido em três partes. E já começo a parte de trás. Olha, e um lado eu já fiz para mostrar como é que fica o alinhamento. Então, uma escova bem simples, tá? Aquela escova caseira. Nada demais. Mas, olha, o resultado fica muito bom. Olha só. Bom, terminei. Agora, jato de ar frio para finalizar e deixar assim, olha. Do jeitinho que eu gosto. Olha que resultado legal, gente. Super natural e cheirosinho, claro. Vamos, então, conhecer o produto. É uma embalagem comum, como qualquer outro creme tem. Ele vem bem, bem, bem cheinho, tá? E é uma pomada. Então, olha assim, ele é bem concentrado. Ele é bem denso. Ele tem uma textura que você pode aplicar ali na sua mão. Que ele não vai soltar. Quando você for fazer uma aplicação no box, por exemplo. Na hora que você pegar com uma espátula e colocar ali na mão para espalhar. Ele não desliza. Ele fica porque ele não tem aquela textura muito de gel, sabe? Ele tem uma textura realmente mais cremosa. Mas, nada que se desperdice no box. E uma das coisas que eu gosto muito dele é esse perfume. Ele tem um cheiro maravilhoso. Eu não sei o que te descrever. É um perfume muito gostoso. É muito delicado. Mas, ele fica levemente no cabelo. O preço desse produto, em média, no mercado, ele tá custando R$40. Olha, é uma máscara que tem um resultado muito satisfatório. É uma máscara que rende porque ela não é muito líquida. Então, você não precisa colocar muito produto. Porque ela acaba envolvendo bem os fios. Então, assim, o seu custo e benefício valem a pena. Esse produto, ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, ser livre de parabéns e não ter sal. É um produto enriquecido com proteínas do leite e proteínas do trigo. Essas duas, elas têm como objetivo deixar o cabelo mais macio, mais hidratado. O cabelo fica mais sedoso. Tudo isso por conta desses dois ingredientes. Além de você observar também que o cabelo, ele fica mais... Ele fica um cabelo mais pesado. E mesmo após um tempo, tipo, dois a três dias, onde é mais ou menos o prazo que eu levo pra lavar o cabelo novamente, não fica oleoso, não fica pesado. O cabelo continua sedoso. Mas, ele continua macio e não cria oleosidade. Ou seja, ele não pesa nos meus fios. Meu cabelo é um cabelo muito fino, então, dependendo do produto, ele pode deixar meu cabelo pesado. A orientação da marca é dizer que você pode associar também o uso de uma prancha pra manter um efeito do liso, como a pessoa gosta. Eu acabei não utilizando a prancha porque eu achei que a escovação ficou tão simples e tão fácil, o alinhamento foi tão bem feito que eu simplesmente não uso a prancha. Existem produtos que eu acho que fica legal você usar a prancha, dependendo do que eu quero, mas esse aqui foi desnecessário. Mais detalhes sobre esse produto você encontra lá no blog. Vou deixar o link aqui em cima nos cards, tá legal? Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!